O reality show a luta pela fama está de volta e desta vez com rostos bem conhecidos que serão apresentados aqui no Clube S. E você é meu convidado a acompanhar agora. Estamos mais uma vez a avançar com um projeto de entretenimento, neste caso produzido em Angola. É um reality show, terá uma duração de três meses. É um conteúdo muito direcionado para a família. E nesse contexto, tendo em conta que é um conteúdo direcionado à família, nós direcionamos muito o formato em si. Já imaginou estar dentro da casa? Ui, nem pensar, nem pensar. Acho que não conseguia. Eu acho que eles são uns corajosos por irem lá para dentro. Eu acho que eu não conseguia, não tinha coragem. Acha que será o maior desafio dos concorrentes dentro da casa? É assim, temos pessoas com personalidades muito diferentes, até como já deu para perceber aqui hoje. Então, isso é desafiante. Quando estás com pessoas... Uma coisa é que tu estás aqui no restaurante e depois vais para casa. Outra coisa é que tu estás 24 ou 24 horas com as mesmas pessoas. Então, acho que isso vai ser muito interessante. Porque são pessoas que têm uma forma de viver diferente, uma forma de pensar diferente. Então, acho que vamos apreciar aqui vários comportamentos do ser humano que no nosso dia-a-dia, nós muitas vezes acabamos até por esconder, não é? E aqui não há essa possibilidade. Bem, a coragem mora em mim, acima de tudo, está comigo. Eu sou corajoso desde que nasci. E, portanto, achei apenas um freestyle isso. Para mim, nada de coragem. A coragem está comigo. Eu sou o corajoso do mundo. O maior corajoso sou eu. O seu amor é bom, 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 bom. Baixa já, baixa, baixa, baixa já, baixa já. Ana Karina, sucesso e que vença o melhor. Correto, que vença o melhor. Dizer que todos os concorrentes que estão na casa são concorrentes muito, 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 muito bons. São todos eles vencedores pelo simples fato de deixarem qualquer coisa a fazer e ficarem, aceitarem o desafio de estarem trancados dentro de uma casa, isolados do mundo. Então somos todos muito, como posso dizer, muito competitivos e somos todos vencedores. Eu tenho dito que não entro com aquela expectativa toda, vou ganhar, vou ganhar, não. Nós temos uma maneira de ver aqui o reality, onde a pessoa mais confusionista, aquele que faz muita confusão, é que fica. Não tem muito a ver com a intelectualidade de cada pessoa. Mas ele disse, Kelly, eu acho que aí você só tem que ser mesmo verdadeiro, tem que ser aquilo que você é, e por isso é que eu acho que você seria uma das pessoas certas para lá estar. Sendo que somos amigos há muitos, muitos, muitos anos. Paca, começa a luta, edição famosos, mesmo as pessoas que não são famosas passando a ser famosas porque estão no programa mais e mais líder em termos de audiência, que é a luta pela fama aí na banda TV. Estamos juntos. É deste modo que nós fechamos a nossa reportagem. Já conhecidos as figuras, que começa a luta. Abre a Coração! 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 Abre a Coração!